Oi, pra você que tá chegando no canal, me chama Júlio Rodrigues e vamos agora saindo da obra pra poder fazer o que, velho? A gente tá indo pra casa da Kedman porque a mãe tá de saída, daqui a pouquinho ela chega lá pra poder ver a Maia. Muitos de vocês estavam me pedindo, Júlio, cadê esse vídeo dado com teus pais e me conhecendo a Maia? Pelo amor de Cristo, não é possível que tu não vai gravar, ó. Hoje a mãe vai indo lá porque, velho, tem uma coisa que resume em meio que azaração, é a mãe, velho. Porque esses dias todos, esses dias quando a Maia nasceu, vem acontecendo coisas que impossibilitam ela ir. Como, por exemplo, ela tinha pegado uma gripe, porque ela trabalha, ela mexe muito com criança e tinha só o que tinha da criança gripada. Que aqui na minha cidade tá tendo uma epilepsia de gripe, eu não sei nem o que significa epilepsia. Tava tendo uma gripe arrojão aí aqui na minha cidade, ela preferiu não ter esse contato, porém agora ela tá de boa. Ela disse que não aguenta mais, vai, que tá indo pra lá e eu tô indo também tomar um banho e aí eu volto com vocês, beleza? Não, não, pera, deixa eu ver se eu entendi. A Blaze vai lançar um novo jogo, já tá na plataforma, é isso? Não, amor, não foi lançado ainda, tu não tá entendendo. É um jogo que vai ser lançado. E aí tem uma lista de espera, tu tem que vir. Ah, eu tô de espera, entra no carro, vem logo. Já tá no carro? Não, tô chegando, já tô no carro. Pois tá bom, tchau, tô esperando. Tá, não se mexe, eu tô chegando. Vem logo. Valeu, tchau. Ó, já entrei aqui na tua conta, 3.500, porque eu me segurei, sabe? Eu tive que clicar pra entrar na lista. Gostei, será que eles vão lançar quando? Eu acho que já vão lançar, né amor? Ah, pelo menos estamos na lista de espera, isso é o importante. Qualquer coisa eles notificam a nós. Agora dá a sensação que eu vou jogar, porque eu tô com vontade. Não, 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 não. Beleza, é assim que você faz, né? Tenho vontade de jogar, cara. Tchau. Agora eu e vocês. Se você já não tá sabendo dessa novidade, corre pra poder se juntar na lista de espera, hein? Bom, enquanto o Plinko não lança, eu vou pro meu jogo que eu tô mais me dando bem ultimamente, que é o Crash. Eita. Olha só o que temos aqui, meus amigos. Uma rodada muito boa. Ó, explodiu no 6, hein? Tá tendo uma rodada muito boa, bem verdinho. Então vamos brincar aqui um pouquinho, velho. 1.700 pra começar. Lembrando que esse dinheiro aqui eu não tenho compromisso nenhum, tá? Então se eu perder, não tem problema algum. Então tenha consciência na hora de jogar. Sobe, multiplica meu dinheiro aí, ó. E aí, meus amigos, 7.463 reais. Olha quanto é que meu valor subiu. 9.463. Chega, chega por hoje, velho. Chega, não vou mais jogar. Não vou me arriscar mais aqui. Lembrando que se você utilizar esse código que tá aparecendo aqui, o seu primeiro depósito vai ser duplicado, podendo chegar até mil reais e você vai ganhar 40 rodadas grátis. Pra você jogar aqui na Blaze sem compromissar o seu dinheiro. E você vai jogar com consciência. Bom, pessoal, pra depositar na Blaze é bem simples, velho. Você vai aqui nesse botão depositar, você clica nele e aí tem as opções que você pode depositar. Mas eu recomendo pra vocês o Pix, porque já cai rapidão na conta. Lembrando, maior de 18 anos. Tamo junto, bora pra Blaze. E agora, bora pro vídeo. Oi, tia. Tudo bom? Tudo bem? Já benção. Como é que a senhora tá? Minha pequena. Tá ali dentro, bora lá. Melhorou, né? A tia tava me dizendo que tinha melhorado. Não, tô melhorando. Mas aí quis vir de máscara mesmo assim. Não, não vou me arriscar não. Muita gripe, muita pandemia de gripe. Gente, pra vocês que estavam perguntando muito o motivo da tia Pauliana ainda não ter vindo visitar a Maia aqui em casa é porque ela trabalha na creche com várias crianças e aqui na nossa cidade tá uma infestação de gripe. E acabou que ela pegou a gripe e passou alguns dias com medo de vir visitar. E aí agora ela veio e vamos mostrar pra vocês como é que vai ser esse encontro. Que eu deixei só. Por foto e todo dia bava, todo dia manda mensagem. Manda mensagem, todo dia bava. Ó, tá ali com o pai dela. Que bavô, mas é pela primeira vez. Salto. Deixa eu passar aqui. Meu Deus de vó. Meu Deus de vó. Eu só não posso apegar. Pode, tinha que tentar de máscara pra soar. Tem, meu amor de vó. E aí, tem a cara do Valnei quando era pequena, né? Valnei todinho. É, tem uma foto minha quando era pequena. Fota aqui. Fota aqui, ó. Não tem agora, mas daqui a Pauliana proíbe. Deixar uma minha também, pra o pessoal também dizer se parece comigo. Eu quero. E a mãe. Ô, minha filha, a vó ruim. Esse tempo todo, a gente sempre vê a minha filha só por foto. E eu vim só por foto, Vovó, porque o povo todo gripado, tudo gripado, né, meu amor? Ela não era por um bem maior, por uma boa causa, né, Tia? Com certeza que aqui tá uma infestação de gripe. E gripe criança, né? Gente, ela não tem imunidade. Não tinha como mesmo, assim. É muito arriscado. E é muita criança que tá gripada. Muito, muito mesmo. Ai, meu amor de minha vó, ela manda te pegar muito tempo. Vovó, desfocou. Lá, vó, vó. Mas tô indo abusar, minha filha, pavó. Tá querendo, tá com preguiça. Ela toda empolada e da Kahneman dá beijo. Ah, da Kahneman, né? Assuma seus beijos. Graças a Deus que não é pelo beijo, né? Porque de vez em quando eu tô arrombadinha, assim. Eu pego aqui. Mas eu já lhe falei que eu não vou deixar, mas você tá fazendo isso. Que isso eu acho que piorou o quadro, viu, senhor? É a tua barba. Não encoste, não. Dizem que é comentário muito, dizendo que é a minha barba. Dizem que não pode. E pode ser mesmo. Mas não pode beijar a criança. Eu falo que... Eu falo que é mais é teimoso, é teimoso. Tem que comprar um barbeador, toda vez for beijar. Não, mas não beijar. Não, é não beijar. A beijar na mãozinha aqui, cheira. Cheira a mãozinha. A cabecinha, né? Não, não. Na mão aqui, não pode. Que ela bota na boca. Pai, então deixa eu não cheirar. E se eu lavar a minha boca? Cheira a cabecinha que nem eu faço. Eu cheiro a cabecinha dela. Não. E se eu lavar a minha boca com a mão? Não. O chavaco não. Nada todo quer ter pra cá. Não, a questão é isso aqui, ó. Que é irritante. Irrita a pelezinha. É sensível demais, amor. Já já ela vai querer tomar banho. É, já tá chegando a hora do banho dela, aí ela começa a ficar agoniadinha. Pô, meu amor, eu tô dormindo ainda, meu avô. Será que ela tá aqui? Não, eu troquei ela antes de deitar. Tá. Já tá soltando os peitos na minha mão. Ah, então é que a parte dela já tá, mas agora eu vou deixar pra trocar só quando eu vou dar o banho. Só o olho aqui, ó. Essa parte aqui, todo jeito, ó. É, eu acho essa parte, assim, dos olhos e a testinha muito parecida à do Valdemir mesmo. Muito, muito. Pô, meu Deus, eu tô dormindo. Ai, caralho, mordado. Os olhos, olha a cor de olhos. Ai, meu Deus. Eu vou ficar só fazendo zoom nas fotos pra ver se tinha os olhos deles. Pô, meu amor, pô. É, eu vou, é. Pronto, é a vózinha, vai. É a minha vó, é? É a vovó? E aí, vó, vai caducar no perigo, vó, vai? E aí, eu vou. Eu vou ficar só caducando com a minha vózinha. A vó tem que dar muito. Ela chega a dormir. Quem é, meu amor? A vózinha? E aí, a minha vó. É a vovó? E aí, que tu vai ser um xodó com essa vó que não tem mais. E para, rapaz, rapaz, graça. Ainda pensei que ela é uma coisona e ela é uma coisona. Oxe, ela não é coisona, não. Ai, para, Kedman. Olha o Valnejo do Rufo. Ô, me... Porra, se isso aqui for verdade, a partir de hoje, você vai fazer uma casa, vai morar sozinha e pode esquecer. Mamãe aqui, ó. Que é isso mesmo. E tu acha que eu sei? Que eu sei. Foi o meu filho. Foi o que você vai cuidar do seu filho. O que eu tinha que fazer para você já fiz. Você vai com piada. É, não. Como é que eu vou fazer um teste falso, mãe, na clínica? Como é que eu quero fazer um teste falso? Você dá para que eu passei e rechamar para não querer sair com os pais. É, eu falei. Ema, eu posso preparar que os pais, quando for viajar, é só comigo. Vai ser minha briga maravilhada. Ih, duvido. Esse negócio aí vai ser uma briga feia. Vai ser a briga da avó para ficar. Tem que ser uma semana com uma, uma semana com a outra. E aí, os pais? Meu Deus do céu. Estou vendo que não vamos nem criar, menina. Mas só vai até para nós, não. Vamos nem criar, menina. Vamos viajar. Não, tem que quando for viajar, pode ir. Só que não, aí fica. Olha, já dá para margar um viajar. É, tá vendo? E eu fico com a minha avó. Fico com a minha avó todinha. O pai dela não aguenta passar a dor de longe dela, não. É, por enquanto não. Acho que não. Por enquanto eu tenho certeza que vamos conseguir. Tem que tentar. Eu acho difícil. Eita, é difícil demais. Eu fico imaginando que vai demorar um pouquinho até a gente conseguir realmente viajar só, sem ela. Sim, ela acha difícil. Sai todo dia que ele levar. Mas não pode, né? Toda vez ir levar ela. Não, com certeza. Vamos fazer as viagens só na hora de dois. Mas a maioria das vezes nós vamos... Não sei como é. Não pode. Eu vou ficar me aquietando e vou assim, aquietando. O pai chegou para o dever. Chegou o sonho. Vamos ver a reação dele, mano. Opa! Oi, campeão. Tudo bom, rapaz? Tudo bom, meu filhote. Começa. Parabéns. Obrigado. Pronto para conhecer a princesa? Pronto. Tá pronto? Pronto. Bem exercito. Você protege, parabéns. Obrigada. Ordens da enfermeira. Opa! Mas tem que ser... É, mas tem que ser... É, mas tem que ser... Um álcoolzinho gel. Mais fofo, é, né? Mais fofo. Aqui é meu anjinho. Ai, que coisa. É, mas tem que ser gratuito, mano. Não é? Quase 4 quilos. E aí, o senhor acha que parece mais com quem? Seja sincero, assim, eu vou ser sincero. Vai, diz aí. Olha bem o rosto e fala. Contigo. Comigo? Sim. O que é que o senhor achou parecido aí comigo? Assim, o... O... É, não sei porque ainda tá muito no ouvido, mas os olhos. Os olhos, né? Eu também achei os olhos. Achei os olhos. E puxou com o senhor. Puxei com o senhor. Tira igual, ó. Como deu o rosto ao pessoal. É inchado aqui, ó. Puxei e foi bem. Olha aí, ó. Mostra aqui pra vocês, ó. Foi do pai, ele foi de outra pessoa, não. E aí a Maia puxou comigo. O pai também, aí, ó. Tem um cadastro de cada um. Tem um cadastro de cada um. Obrigado.